E você já pode acompanhar, comentar nosso programa pelas redes sociais, transmissão direto no site da TV Jornal, no live, no Facebook, você pode começar já a compartilhar o programa e no Twitter, quando você usa a hashtag por dentro com o Cardinô, a gente mostra o seu comentário aqui na tela. Nós vamos para a Delegacia de Delitos do Trânsito, o repórter Emerson Pereira, ele está lá e está com o delegado Paulo Jean. O delegado Paulo Jean foi o delegado designado para investigar esse acidente na Tamarineira. Olha, ô Emerson, o delegado tem informações já oficiais dos antecedentes, das multas que o suspeito teria feito no trânsito, hein? Boa tarde para você. Olá, Cardinô, boa tarde, boa tarde para quem nos assiste. Olha só, a polícia já sabe que esse suspeito, por duas vezes, teria se negado a fazer o teste do bafômetro. Foram informações repassadas pela Coordenadoria da Lei Seca, uma vez em Tamandaré, aqui em Pernambuco, e numa outra situação, na Paraíba, estado vizinho aqui a Pernambuco. O delegado Paulo Jean, que está à frente dessas investigações, ele falou para a gente o seguinte, que esse veículo que acabou batendo no carro da família, ele já acumulava pelo menos seis multas por excesso de velocidade. O que o delegado explicou, que a polícia quer saber agora, é se essas multas foram cometidas pelo mesmo suspeito ou por outra pessoa dirigindo. Isso porque o veículo não está no nome dele, do suspeito, o João Vitor, também não está no nome nem do pai, nem da mãe. É isso, delegado. O que a polícia vai detalhar agora, seguindo essas investigações, para saber de fato de quem era esse veículo? Boa tarde. É isso, boa tarde. A gente já descobriu que o veículo não faz parte do nome da família do João Vitor. Então, a gente já mandou intimar a dona, a proprietária que está em nome do veículo. Ela vai ser chamada aqui na próxima quarta-feira ou na quinta-feira para prestar esclarecimento em relação à propriedade do veículo. Mas a gente já sabe que o veículo tem seis autuações por excesso de velocidade e três por avanço de trânsito. O que todo mundo quer saber em casa, essa pessoa que emprestou o veículo, esse homem que causou toda essa tragédia, ela pode ser punida de alguma forma? Está muito ainda prematura a gente falar nessa questão. A gente tem que verificar essa propriedade, se houve uma venda, uma compra e venda do veículo e ainda não se fez o devido registro no Detran, então vai esclarecer com a auditiva dela. Olha só, Cardinal, a qualquer momento, as testemunhas desse caso podem chegar aqui na Delegacia de Delitos de Trânsito, que fica na BR-101, bairro de Dois Unidos, Dois Irmãos. O delegado vai explicar para a gente quem são essas pessoas. São testemunhas que visualizaram tudo, a ocorrência, como se deu ali? É isso? Exatamente. Nós temos aí pelo menos duas pessoas que visualizaram o acidente, inclusive seriam as vítimas, se caso o carro do autuado não atingisse o da vítima, então essas pessoas poderiam ser as próprias vítimas, e outras que viram o autuado dirigindo o veículo em alta velocidade. Ao todo, quantas pessoas vão ser ouvidas e quem são essas outras pessoas? Nós temos aí quatro pessoas, a gente não vai declinar agora os nomes, bem como os pais do João Vito, que vão ser ouvidos na sexta-feira. Essas outras pessoas são que estavam ali na cena do acidente também? É, que estavam na cena do acidente, momentos antes, e que viram o autuado em alta velocidade com o veículo. Doutor, o senhor já teve acesso, já conversou com o suspeito, e o que foi que ele falou? Não, a gente não teve acesso, ele foi ouvido apenas durante a fase da autuação em flagrante. Caso seja necessário, a gente pode voltar a ouvi-lo, mas está bastante delineado a investigação, a gente vai apenas corroborar o que já foi feito e acrescentar outras provas aí que a gente está reunindo. Só para atualizar, Cardinô, quem está assistindo, o suspeito João Vitor, de 25 anos, ele passou ontem por audiência de custódia, já foi encaminhado para o Cotel, agora o delegado tem sete dias, é isso, doutor? Para concluir esse inquérito, para isso ele vai ouvir essas testemunhas, deve solicitar também alguma perícia, doutor? É, as perícias a gente vai conversar amanhã à tarde com o pessoal do IC e do ML, já para adiantar e agilizar essas perícias, e esse prazo é exatamente para isso, para que a gente consiga reunir toda a prova e robustancear a acusação. O quanto essa perícia, ela pode ajudar nessa investigação, apesar que a gente tem as imagens de câmeras de segurança que mostram claramente vários ângulos, como tudo aconteceu, não é isso? A perícia em local de acidente, ela vai informar a velocidade do veículo, a condução por parte do autuado, as lesões que foram feitas nas vítimas, então a perícia é uma prova técnica e é muito importante para o direcionamento da acusação na fase do processo criminal. Ok, doutor Paulo Jean, delegado, muito obrigado pelas participações e informações aqui com a gente. Nossa equipe segue acompanhando esse caso e eu volto com você aí no estúdio, Cardinô. Pois bem, então tem coisas aí que estão melhor delineadas pelo delegado. Esse carro não é do pai do suspeito, né? Outra coisa, o suspeito estava só no momento do acidente. Houve até informação que ele poderia estar com outras pessoas. Estava só. No depoimento, e aí depois eu queria que o Emerson voltasse já nessa questão, já pedi a produção, ele disse ao delegado do plantão que fez a autuação em flagrante o indiciamento, que foi acatada pelo juiz, tanto é que ele está com prisão preventiva, o delegado ouviu dele que ele era viciado, que já tinha passado por uma clínica que ele era viciado. E presta atenção, ele seria viciado em maconha. Em maconha. Mas ele teria tomado um medicamento muito pesado antes desse acidente, que é um medicamento chamado Rivotril. Depois pega até a bula aí, produção, desse medicamento. Para a gente mostrar aqui. Ele disse para o delegado que tomou Rivotril. E todo mundo sabe que se você tomar esse tipo de medicamento com álcool, o bicho pega. É o momento que o Edson Araújo pegou ele tirando a pulseira de um bar. Ele disse também para o delegado que não se lembrava nada. Isso também vamos confirmar com o doutor Paulo Jean. Ele disse que depois da pancada foi postulado e não lembrava nada. Aí a saída dele do fórum, o suspeito foi hostilizado, foi chamado de assassino pela plateia. E nós vamos mostrar isso hoje no programa. A polícia encontra 110 quilos dentro de um imóvel em Boa Viagem. A residência seria de um traficante que foi morto em Olinda. A morte dele foi registrada no último sábado. Presta atenção. Ele foi morto. A polícia foi na casa dele e achou 110 quilos de maconha. A investigação. Veja o que o delegado falou. O homicídio aconteceu no dia 25, agora no sábado, em Jardim Atlântico. Ele estava dentro do veículo dele. Desceu para falar com uma pessoa em um outro carro. E quando colocou a cabeça dentro do carro, recebeu um disparo. Um disparo na cabeça fatal. E a força de tarefa de homicídio no local encontrou uma certa quantidade de droga também dentro do carro dele. Dinheiro e uma arma de fogo. Durante essa investigação, foi constatado que ele teria pedido o nome emprestado a familiares para alugar um apartamento, já que ele não tinha como comprovar a renda e talvez até para disfarçar. Então, de posse desse endereço, a gente seguiu até o local. Fizemos a diligência de busca no domicílio. E constatamos que ali, dentro de um dos condos, havia essa grande quantidade de entorpecentes armazenados. É muito provável que ele seja um grande traficante e membro de uma quadrilha, uma organização criminosa. E olha, pelo aspecto da droga, é droga daqui do Estado. Está certo? Esses sacos assim. Mas eu vou trazer a reportagem completa ainda hoje aqui. Previsão do tempo, Recife, região metropolitana, e mais da Lagoa do Araçá, hein? Onde daqui a pouquinho a gente vai mostrar que Dona Odete recebeu um quiosque novinho, hein? Já, já. A previsão hoje é tempo parcialmente nublado, sem chuva em toda a região metropolitana. E a temperatura máxima fica em 31 graus. A mínima, 20 graus. Nas últimas 24 horas, SAMU enviou 32 ambulâncias para atendimento do Recife, bombeiros com 102 intervenções em praias, e também fez 32 atendimentos pré-hospitalares. Polícia Rodoviária Federal, registrando oito acidentes, 19 veículos envolvidos, sete pessoas feridas. Uma colisão deixou o trânsito complicado hoje pela manhã, na BR-232, em Jaboatão. Ao todo, seis pessoas, sete veículos estiveram envolvidos neste acidente. Duas dessas pessoas tiveram ferimentos leves. Todas elas passam bem. E um grave acidente registrado na madrugada em Abril Lima. Olha só. Seis pessoas de uma mesma família feridas. Acompanhe. Pelo estado em que o veículo ficou, dá pra ter uma noção do impacto da batida. O acidente aconteceu nesse trecho, do quilômetro 49 da BR-101, em Abril Lima. A colisão foi durante a madrugada, por volta das duas horas. A família estava voltando de Igarassu para o Recife, vindo de um culto evangélico. Quando o motorista saiu da pista e acabou batendo o carro nesse cano de concreto. Disseram que foi uma carreta, ou foi um caminhão que trincou ele, prendeu ele, aí veio, bateu aí, capotou aqui, veio bater aqui na frente. As seis pessoas que estavam no automóvel ficaram feridas. Todas foram socorridas para a UPA de Igarassu. O motorista de 31 anos, a sogra dele de 65, e os filhos de 12, 13 e 19, sofreram ferimentos leves. Já a esposa do motorista de 36 anos, teve ferimentos mais graves. Quem trabalha nesse trecho da BR, onde o acidente aconteceu, diz que é comum ocorrência desse tipo por aqui. É um trecho muito perigoso, tem essa elevação aqui na BR, a visão fica meio complicada para o motorista, e é comum acontecer acidente. Três feridos estão internados no hospital Miguel Arraes. De acordo com a assessoria do hospital, as pessoas estão estáveis, mas sem previsão de alta. Dos que foram levados à UPA de Igarassu, apenas uma mulher continua internada. O estado de saúde dela também é estável. A delegacia de Abreu e Lima vai investigar o caso. Lembrando que a gente vai dar mais informações sobre o caso da Tamarineira, agora há pouco o delegado Paulo Jean confirmou que o carro não é do pai. E no depoimento ele confirmou que tomou um medicamento controlado antes de beber. E ele disse que não se lembrava de nada. Não se lembra do acidente, não lembra nem depois que começou a beber, bebeu, bebeu, não lembra nem como pegou o carro. Não lembro que furou o sinal, e aí ontem o delegado que fez o flagrante disse que é a defesa dele. É a defesa dele. Mas a justiça já decretou a prisão preventiva, o delegado deve concluir o caso rapidinho, com mais sete dias. É evidente que as perícias não vão ficar prontas, viu? As perícias demoram mais um pouquinho, porque tem que ser elaboradas, inclusive com cálculos, né? Nós temos aí a velocidade do veículo, provavelmente os peritos queiram dar a velocidade do carro, quanto que ele estava aí, ó. Com base nas imagens, inclusive. E a gente vai voltar nesse outro acidente, ainda hoje no programa. Vamos para as câmaras da CTTU? Antônio de Góes, a saída do túnel, hein? Agora vamos ao vivo, para a mascarenha de Moraes. Tranquilo, né? Está movimentado, mas tranquilo. E deixa eu falar de um caso que está chamando a atenção desde o domingo. A nossa equipe acompanhou o sepultamento da babá, a babá que estava grávida de quatro meses. A babá é casada, era o segundo filho dela. Ela ia ver o sexo, inclusive, na quinta-feira agora, viu? Ia fazer um exame para ver o sexo do bebê. E ela tem uma outra criança de três anos. De três anos. A cidade de Aliança está inteira de luto. O cortejo saiu pelas ruas do distrito de Cauêras, onde Rosiane Maria de Brito, de 23 anos, morava desde criança. Até o cemitério da cidade de Aliança, que tem 38 mil habitantes, o que se via era muita tristeza, solidariedade e homenagens. A família usou camisas com a imagem de Rosiane. O marido estava inconsolável. Ele seria pai pela primeira vez. Há poucos dias, eles descobriram a gravidez que já entrava pelo quarto mês. O sexo do bebê, eles iam saber nessa semana. O exame de ultrassonografia já estava marcado. Rosiane já tinha uma filha de três anos de idade do primeiro casamento. Por que vocês já conversaram com Valentina sobre isso? Ela perguntou pela mãe. Perguntou. A gente disse que ela estava lá no céu. Quase agora ela fez assim. Eu vou ficar sem mãe, é? Eu disse, não, eu vou lá cuidar de você. Rosiane trabalhava dois anos e meio como folguista de babá nos finais de semana. Nas segundas, voltava para a Aliança. Os moradores da cidade estavam inconformados. Tanto para a família como nós, amigos, a gente fica tudo em estado de choque, né? Porque um irresponsável, a gente pode chamar isso de irresponsável. Quem bebe, não dirige. A babá foi uma das três vítimas mortas durante um acidente de trânsito no bairro da Tamarineira, causado por um motorista embriagado. O universitário e supervisor de obras, João Vitor Ribeiro, de 25 anos, teve prisão preventiva decretada. Ele furou o sinal vermelho e bateu no carro onde seguiam a babá e a família para quem ela trabalhava. Além da babá, morreram a servidora pública do TJPE, Maria Emília Guimarães, de 39 anos, e o filho de 3 anos e 11 meses, Miguel Neto. Ficaram feridos o marido de Emília, Miguel Silveira, filho de 46 anos, que dirigia o carro da família e a outra filha do casal, Marcela, de 5 anos. A gente teve, inclusive ontem, lembranças de casos aqui que não tiveram, nem no primeiro momento, a punição que esse caso teve. E a lei não difere muito, não. Por exemplo, em 2012, teve o caso do empresário que matou a enfermeira Orinete, também embriagado. Entendeu? Está solto. Nós tivemos vários casos. Nós tivemos aquele caso do cidadão que saía do Santa Cruz, atropelou uma policial militar, deixou ela para a prédica. Deu em nada, só cesta básica. Entendeu? Agora, vamos ver, porque nós temos aí pessoas que são do ramo do direito, né? A vítima fatal, ela, e o cidadão, ela, inclusive funcionário do Tribunal de Justiça. Vamos acompanhar para ver se isso muda. E daqui a pouco eu vou mostrar que, quando a coisa está ruim, ainda pode piorar. ontem, aquela dor terrível, né? A mãe tinha falecido, as duas crianças no hospital, e de repente, à tarde, vem a notícia de que o garotinho também morreu. E aí, adiu o sepultamento da mãe para que pudesse sepultar mãe e filho. Uma situação, pelo amor de Deus, viu, gente? Daqui a pouco, mulher é morta a tiros dentro de casa no bairro de São José. Segundo a polícia, o alvo seria o marido dela. E o marido conseguiu fugir. A mulher acabou morta. Eu já estou, inclusive, com a bula do Rivotril, viu? Que daqui a pouco nós vamos botar o Emerson, olha aí, evitar dirigir veículo ou máquina. Quer dizer, só o remédio, não precisava ter bebido, não. Imagine juntar isso com bebida. Deixa eu voltar na tragédia da Tamarineira, justamente na notícia ontem à tarde, que foi uma tristeza. A família já tinha programado o sepultamento da mãe, da funcionária do Tribunal de Justiça de Ternambuco, que, inclusive, também tem formação no ramo do direito, assim como o marido dela. E a família tinha programado o sepultamento ontem à tarde. E ainda no início da tarde, chega a notícia de que o menininho morreu no hospital Santa Joana. chega a informação. Aí adiaram o sepultamento da mãe para sepultar os dois familiares, se emocionaram muito e cobraram justiça. uma mulher querida, amada, que vivia pelo bem-estar da família. É assim que os colegas de trabalho descrevem com saudade a advogada Maria Emília Guimarães, de 39 anos, conhecida carinhosamente como Mila. No velório dela, realizado no cemitério Morada da Paz, em Paulista, o sentimento de todos era de dor e revolta. Ela é uma pessoa não só muito família, muito doce, muito educada, muito gentil. A pessoa que eu tesei vai fazer muita falta à família. A tristeza se tornou maior quando ainda durante o velório os familiares foram informados que o filho da advogada de 3 anos também não resistiu aos ferimentos. Ele foi trazido ao cemitério para ser sepultado junto à mãe. Segundo os parentes, o menino não resistiu a um procedimento cirúrgico feito para conter uma hemorragia. Este rapaz, amigo da família, ficou desolado. Hoje o que nós vemos é um descaso total. A falta de efetividade quanto ao combate desses atos de covardia, que a gente pode chamar isso aí de um ato de covardia. E o que fica de angústia, de dor, é a ausência do Estado. Porque, bem na verdade, o Estado está ausente da vida social do dia a dia. Vou mandar um recado aqui para as autoridades. Tenham vergonha. Vocês um dia também podem ser vítimas. A família atrasou o funeral por quase cinco horas para que fosse possível enterrar mãe e filho juntos. A imprensa só pode acompanhar tudo de longe. No momento do cortejo, um silêncio tomou conta do cemitério. eu, quando eu vejo a legislação, eu vejo ela muito mais positiva do que ela interpretativa. E por que nessa questão de lei de trânsito, pelo menos aqui em Pernambuco tem sido assim, é tanta interpretação. Né? Às vezes a pessoa se recusa a fazer o bafóbito e não dá em nada. Tem um monte de casos que não deu em nada. tem um monte de casos. Ontem, inclusive, um deles foi citado aqui envolvendo gente importante. A gente está falando de um caso que é mais um. E quantos outros têm ocorrido no Brasil todo? Lembrando que o advogado ele ainda não sabe o que aconteceu. Ele está internado. Ele não sabe ainda. Durante a noite, amigos e familiares se juntaram numa corrente de oração na paróquia do Sagrado Coração em Casaforte. O ato religioso aconteceu na igreja de Casaforte que ficou lotada de fiéis. O padre Dene Pimentel convocou o povo para orar pela família que foi vítima de uma tragédia no cruzamento da estrada do Arraial com a rua Padre Roma. Eu convidei a todos aqueles que amam essas famílias que pudessem vir aqui hoje para que a gente pudesse rezar por elas. Para que a nossa oração pudesse fortalecer essas famílias que estão dilaceradas, que estão tão sofridas. E eu quero pedir encarecidamente a todos que nos escutam que nos veem se vamos beber. Não devemos pegar nunca num carro. Nós já sabemos tanto, tanto, tanto sobre isso. E por que é que ainda há tanto sofrimento por causa dessa nossa irresponsabilidade diante da vida do outro. Eu vou atualizar ainda o estado de saúde das vítimas. Nós vamos dar mais informações sobre as investigações. Como eu disse para vocês, o remédio que o rapaz alega que tomou, o Rivotril, na bula diz que só ele já não pode dirigir. Está me entendendo? Só o remédio. Agora, se juntar com o álcool, aí lascou tudo. Moradores de Caixa d'Água em Olinda estão reclamando de uma cratera que abriu depois de um serviço da Compesa. Olha o buracão. falando que isso aí é um serviço da Compesa. Segundo o seu Arthur, que mandou o vídeo, esse buraco fica exatamente na porta da casa dele, na Avenida Leopoldina Canuto de Mello, e quando os veículos passam na área, abrem ainda mais o buraco. Ele disse que já falou com a Compesa e nenhum conserto foi feito. Aí nós também falamos com a Compesa. A assessoria informou que vai enviar uma equipe no local para fazer o reaterro do buraco. Deve ser botar o asfalto, até porque a rua é asfaltada. Uma mulher foi assassinada a tiros dentro de casa no bairro de São José. Esse crime pode ter relação com o tráfico. Agora veja só. Foram matar o marido. Matar o marido dela. O marido conseguiu escapar. Mataram a esposa. Veja. O crime aconteceu dentro do apartamento da vítima no residencial Travessa do Gusmão no bairro de São José. A mulher morta foi identificada como Daniela e Maria da Silva de 34 anos. De acordo com a polícia o crime pode estar relacionado com o tráfico de drogas. Elementos desconhecidos arrombaram a porta para matar o marido de Daniela mas ele conseguiu fugir pulando a janela do banheiro. Nos comentam que o marido talvez tivesse envolvimento outros que ele teria denunciado alguma coisa assim mas só com a investigação é que vamos saber. E a investigação vai ficar com a delegacia de homicídios. Você vai ver que uma quadrilha foi presa em Garaçu após o sequestro relâmpago de um prefeito na Paraíba. Olha um momento aí. Eles teriam pego um prefeito limpar o prefeito você sabe como é que é sequestro relâmpago né? Vamos ali seu prefeito no caixa me dê a senha seu prefeito aí faz a limpeza do cara né? De acordo com a polícia militar entre os suspeitos há duas mulheres e o motorista aí era motorista do Uber. Eu peço ao pessoal aí que está assistindo o programa quando quiser fazer um comentário utiliza a hashtag por dentro com o Cardinô pode até usar a arroba Cardinô que você me dá a visualização aqui no meu Twitter também. Mas usa a hashtag para eu botar na tela aqui. Olha o Wendel aqui. Olha que coisa grave aqui. Diz que o Wendel Souza foi atropelado estava na ciclofaixa da Antônio Curado no Engenho do Meio há 35 dias. O motorista fugiu ele anotou a placa aí localizou até a casa do motorista fez um BO fez corpo delito e diz assim até agora o motorista que tem uma coleção de multas sequer foi intimado. É aquilo que eu falo. Agora no caso dessa família uma repercussão nacional vão pegar no pé. Tá? Agora é um momento até pela repercussão da gente chamar o resto porque tem dois pesos e duas medidas e um monte de casos aqui no estado de Pernambuco. Não teve repercussão aí de repente não tem ninguém preso bebe do mesmo jeito matou do mesmo jeito você tá me entendendo? Ou você não me entendeu? Eu tô dizendo o seguinte a lei é uma só o cara bebeu matou no volante aí tá preso aí no outro matou não tá preso por quê? Se a lei é uma só não, eu tô perguntando fica irritado comigo não só tô perguntando irritado tô eu irritado tô eu já imaginou? Você te julga um de um jeito e o outro faz a mesma porcaria e julga de outro jeito quadrilha presa em Garaçu após sequestro relâmpago do segurança de um prefeito da Paraíba segundo a PM um dos suspeitos é motorista Uber e ajudou na fuga do grupo veja comigo A quadrilha formada por três homens e duas mulheres foi presa quando passava pelo posto da Polícia Rodoviária Federal na BR-101 Norte no distrito de Botafogo em Garaçu segundo a polícia eles praticaram um sequestro relâmpago ao segurança do prefeito de Caporã na Paraíba e estavam fugindo neste palio quando foram presos a polícia aprendeu com eles novecentos reais em dinheiro um revólver treinta e oito uma pistola trezentos e oitenta e várias munições todos foram levados para a delegacia de plantão de Paulista uma dessas pessoas que participou da investida criminosa a própria polícia militar do estado da Paraíba conseguiu prender em flagrante montamos um ponto de bloqueio aqui na cidade de Garaçu próximo ao distrito de Botafogo e por volta das vinte e um e trinta logramos êxito ao abordar o veículo Fiat Palio de cor cinza pessoa de nome Marcelo foi reconhecido pelo segurança e pelo motorista como a pessoa que praticou esse assalto o condutor do veículo que também foi detido e se encontra aqui ele foi contratado para trazer pela manhã essas pessoas ele é motorista de Uber trouxe-os pela manhã e veio resgatá-los agora à noite o Robson Vandercy da Silva filho de trinta e seis anos e o Marcelo Silva Chaves Júnior ele que tem vinte e sete anos foram autuados em flagrante pelo porte legal de arma de fogo aí o seguinte a polícia arbitrou a fiança a fiança não foi paga eles foram encaminhados a audiência de custódia os outros suspeitos foram ouvidos foram liberados agora eu fico assim vamos ver se o prefeito de lá entra em contato ou até a polícia da Paraíba ver para antes do final da decisão da audiência de custódia se esses elementos vão permanecer presos ou não até porque nós estamos falando de roubo nós estamos falando de sequestro roubo do prefeito então é um crime grave crime grave agora impressionante a abordagem da polícia vocês viram aí impressionante os caras vêm da Paraíba na boda todo mundo aí no assalto vambora aí não sei o que aí descobre arma sequestro vê que desgraça o grupo de artistas pernambucanos se reúne para cobrar valorização da cultura entre as propostas do coletivo pernambucano estão pagamentos em dia o danado é o seguinte o cara faz o show é artista de pernambuco e cadê o dinheiro aí quando vem um do sul aqueles shows milionários o dinheiro cai na conta assim rapidinho né me explica porque que eles pagam o maior e o menor não paga me diz aí eles também querem a revisão dos valores dos cachês acompanhe quase todos os 16 artistas do coletivo pernambuco participaram da reunião em que apresentaram as reivindicações para músicos do estado entre eles nena queiroga a homenageada do carnaval do recife em 2018 tudo que a gente pede tudo que a gente reivindica é para todo mundo é de uma forma geral é para todo qualquer artista que suba no palco para fazer um show para a prefeitura ou para o governo do estado o coletivo foi criado para abrir diálogo com os governos municipais e estadual entre os pedidos a maior valorização e participação dos talentos daqui nos eventos do estado pedem também o pagamento em dia de cachês e a revisão dos valores que segundo o grupo estão defasados os artistas reclamam ainda da demora na divulgação das programações de eventos o que dificulta a organização das agendas e pedem melhoria nos contratos então a gente precisa juntos darmos as mãos e fazer o que for possível e eu acredito que é possível sim melhorar e muito a nossa condição cultural empenhados dos ensinamentos com base no legado de ícones como Capiba Nelson Ferreira Luiz Gonzaga Dona Santa Senhor Luiz de França Dona Juraci da tribo Canindé dentre outros tantos mestres que assim como eles fizeram com que sua arte se eternizasse com o passar do tempo proporcionando que esse legado pudesse chegar aos ouvidos e aos corações das novas gerações através das suas músicas acreditamos que como partícipes do atual contexto cultural pernambucano também poderemos reproduzir nosso momento para futuras gerações e acreditamos na abertura de espaços para os artistas pernambucanos nas programações festivas do estado diz a nota aqui do pessoal né você viu que é uma nota do tamanho de um trem né bonita inclusive umedeceu meu coração mas como diz Nando Coadel pague meu dinheiro pague meu dinheiro porque o cara vem do sul ganha milhões aí e paga rapidinho e o cara aqui não paga quem escolhe a bação e não é a primeira denúncia não o motorista que é estudante de engenharia inclusive ele tem um trabalho parece que ele é encarregado de obra ele está no Coatel e no depoimento ele disse que ele tomou um tal de Rivotril eu já mostrei aqui que na bula o Rivotril diz claramente se você tomar só o remédio você não pode dirigir imagina se você beber junto então daqui a pouco a gente vai trazer o delegado do caso que é o delegado Paulo Jean informando sobre essa situação se agrava a pena dele ou não a gente fala sobre sobre isso hoje ainda no programa olha gente começou o troca-troca o troca-troca o que foi é começou o troca-troca o pessoal lá na tua igreja o que foi a acha disso calma lá é troca-troca de jogadores rebaixados e já pensando em 2018 Náutico e Santa já começaram a movimentação para a próxima temporada é morais o vai vem começou para os times pernambucanos mas nada de se atrapalhar não hein a ideia é acertar o passo e aprumar o rumo para 2018 e para isso o Náutico já começou a montar a equipe entre os confirmados o destaque é o goleiro Jefferson além dele o volante Jobson o meia-cal Rodrigues e o atacante Iago também ficam para a próxima temporada o zagueiro Weisland e o volante Amaral negociam com a diretoria mas se uns ficam outros saem alguns atletas já informaram que vão pegar o beco do Recife são eles o lateral David o lateral Juaze que vai ser emprestado ao Boa Esporte o volante William e o zagueiro Breno Calisto e tá pensando que a movimentação é só no time Alvihubro? Nananina não no Santa Cruz uma provável depantada está sendo esperada isso porque apenas 7 dos 33 jogadores tem contrato para o ano que vem o clima de crise financeira indefinições e rebaixamento estão imperando no Arruda mas peraí peraí e parece que a gente está vendo a história do ano passado se repetir será que o resultado vai ser sair de D? espero que não espero que não eu também espero que não mas hoje encontrei um torcedor do Santa Cruz aqui ele é fanático e ele já está falando na D então vamos ver se o time reage mesmo no esporte nada de pensar no rebaixamento principalmente depois daquela vitória contra o Fluminense e na folga dessa segunda-feira o esporte volta a programação normal de treinos já hoje à tarde e de olho no Corinthians gente é o último adversário é o último jogo da temporada do Brasileirão mas quem promete ficar de olho e secar muito muitos concorrentes na briga contra o rebaixamento é o torcedor depois que o Vitória venceu a Ponte Preta a situação do esporte não ficou tão fácil o Rubro Negro precisa vencer o Corinthians e ainda torcer pelo tropeço do Curitiba ou do Vitória lá na Bahia o Flamengo vai ganhar de 1 a 0 contra o Curitiba e Chapecoense 0 a 0 nunca vou cair eu sou da primeira em 2018 o esporte não morre morre não o esporte está vivo ainda respirando respirando fundo como é que vai ser o rugido do Leão vai ser 2 a 0 em cima do Corinthians essa charque que o senhor está cortando aí fosse o Corinthians o que o senhor fazia mostra aí afiadinho 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 detonando o Corinthians detonando o Corinthians eu quero saber em Corinta não eu quero saber em Corinta não bom aqui na charque deu certo e em campo será que vai dar certo vai dar também com certeza confio no meu esporte tá secando ele tá secando vem a carra rapaz vem a carra rapaz vem a carra como é a história quanto mais quanto mais ele seca os cortes ganhos fica tudo doente a palhaçada que a Ponte Preta fez né fazer aquela confusão toda porque eu ela pude empatar o jogo e ajudar o esporte ainda né vai secar secar sim com certeza total total esse bebêzinho é o que? vai o time dele é tricolor é tricolor é tricolor é tricolor cadê? e aí o esporte vai ganhar ou não? não e o Santa Cruz ano que vem? e o Náutico? arrum ah meu Deus do céu ah meu Deus do céu e o o do B né o vice-presidente de futebol do esporte tá aí revoltado com a arbitragem ainda nesse jogo do Fluminense quase que o ápito conseguiu no finalzinho fazer uma lambança né então tem que ficar de olho mesmo né moradores da rua nobre da serra em Jaboatão dos Guararapes pedem novamente conserto desse cano estourado aí ó eles dizem que o cano volta a estourar toda vez que é consertado e olha a água desperdiçada tem nota com o Peza disse que realizou o conserto do vazamento então vocês mandem o whatsapp tá consertado eu tenho chamado a atenção depois desse trágico acidente da Tamarineira que nós temos outros não somente aqui no Recife aqui em Pernambuco mas em vários pontos do Brasil motorista embriagado atropela mata fere às vezes causa dano físico permanente e não vai na HD o que que acontece são dois pesos duas medidas na lei agora mesmo nós estamos com familiares do casal que foi morto num atropelamento em boa viagem os familiares querem injustiça esse caso teve grande repercussão o repórter Leandro Oliveira tá lá vai trazer mais detalhes ô Leandro boa tarde pra você Leandro oi Cardino boa tarde pra você boa tarde a todos a gente está aqui na rua Dom João VI exatamente no lugar onde aconteceu esse acidente há mais de um ano foi em agosto de 2016 os dois amigos a Isabela e o Adriano estavam chegando em casa às 10h20 da noite estavam abrindo aquele portão ali onde agora parentes colocaram cartazes em protesto colocaram também a foto do motorista do carro que perdeu o controle do veículo na curva e veio desgovernado atingindo os dois aqui em cima da calçada isso aconteceu há mais de um ano a Isabela morreu na hora Adriano ainda foi socorrido mas não resistiu e morreu no hospital a gente está aqui com o representante da família tem o primo do Adriano que é o primo da Isabela que é o João Vitor João Vitor por que esse protesto agora? teve um acidente grave também no fim de semana que comoveu muita gente e aí isso reacende também a revolta em vocês boa tarde é verdade está acendendo a revolta porque a gente está vendo que o juiz está de braço cruzado porque do jeito que lá foi o acidente que mataram cinco quatro pessoas e uma ficou ferida aqui foi duas pessoas que morreram e a gente quer a mesma justiça que foi feita lá porque o juiz cruza os braços mas a família não a família está com a mão no arado para levar à frente como está o caso até agora para vocês? até agora para nós passou de juiz para desembargador porque o juiz estava em dúvida e de lá desceu para o juiz de novo para ver o que resolve tem vários obrigado pelas informações a Maria das Neves também a mãe do Adriano está aqui também em protesto veste uma camiseta com a foto do filho qual é o sentimento que fica depois desse tempo todo e vocês não terem as respostas que vocês esperavam olha é muito triste porque isso não foi isso não foi ele mataram o que eles fizeram entendeu tinha muita forma dele evitar esse acidente que eles não evitaram entendeu aí eu queria perguntar o juiz se ele está dormindo se ele tirou o félio o que ele está fazendo então ele dê outra oportunidade para as pessoas trabalhar porque a gente está só tendo uma dor imensa tanto eu como o meu o pai de Adriano com meus irmãos está um absurdo isso não pode acontecer 13 está fazendo um ano e três meses e nada 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 decidiu ir de mais providência tá ok muito obrigado gente pelas informações pela participação com a gente aqui fica aí a revolta representantes também de outros casos que até hoje para eles ficaram impunes também estão se juntando por essa causa para protestar para pedir justiça voltamos ao estúdio Cardinal esse caso aí ele difere muito pouco depois vamos até resgatar as imagens difere muito pouco do que aconteceu na Tamarineira talvez você tenha uma família humilde de um lado uma família de classe média do outro inclusive com uma vítima fatal que é do tribunal de justiça servidor do tribunal de justiça mas difere pouco o caso a urinete também famoso 2012 fere muito pouco por que a gente tem casos assim que a pessoa fica solta e no outro está presa o tribunal de justiça talvez tenha alguma nota alguma explicação né sobre isso a gente está aqui inclusive aberto o caso a urinete a gente acabou de botar uma foto assim aí da menininha né coisas absurdas que tem acontecido aqui no nosso estado e no caso do acidente da Tamarineira em depoimento a polícia o motorista afirmou que era dependente químico o argumento pode ser usado pela defesa para apontar que ele não tinha consciência dos seus atos será? o Emerson Pereira vai ouvir de novo aqui no programa para esclarecer o delegado Paulo Jean o delegado Paulo Jean depois do flagrante que foi acatado pela justiça o delegado Paulo Jean assumiu e é ele que vai terminar esse inquérito Emerson isso cardinal por enquanto o delegado Paulo Jean ainda não ouviu o suspeito mas nós temos a informação de que no momento do flagrante o João Vitor de 25 anos que causou toda essa tragédia ele disse na delegacia que é dependente químico também usuário de maconha os advogados dele inclusive chegaram a apresentar um laudo um termo dizendo que o João Vitor já passou por uma clínica de reabilitação para dependentes químicos aí eu vou conversar sobre isso com o delegado Paulo Jean para saber doutor o seguinte apresentando esse laudo essa comprovação de que ele já passou por uma clínica de dependente químico isso pode mudar alguma coisa o rumo das investigações boa tarde novamente boa tarde de forma alguma a responsabilidade não se exime por conta de um laudo psicológico ou de uso de droga de entorpecente pelo contrário aqui o nosso papel aqui é investigar apontar a autoria e a circunstância do fato isso é matéria de defesa e por ser de matéria de defesa tem que ser alegada no processo criminal perante o juiz que aí vai ter que indicar um perito fazer um exame de sanidade e aí segue um rito processual ok delegado Paulo Geão muito obrigado mais uma vez aqui pela participação com a gente nós seguimos acompanhando esse caso e eu volto com você aí no estúdio Cardinô eu quero lembrar que vai ter muito caso em que famílias vão cobrar justiça é evidente que ninguém sabe se ele vai ficar preso até o final do processo pode acontecer muita coisa mas com base na primeira decisão muita gente vai querer a mesma decisão para quem perdeu o familiar na mão de um bêbado ou com um bêbado no volante ou que teve um familiar mutilado tá me entendendo? a polícia começa a investigar esquema de jogos de aposta online e segundo as investigações bicheiros e cambistas estariam aliciando alunos de escolas particulares do Recife as apostas estão sendo feitas em redes sociais acompanhe as investigações da polícia civil começaram depois que pais de um estudante de 15 anos procuraram o DPCA a vítima já teria adquirido uma dívida de quase 2 mil reais ao participar de jogos de aposta online os trabalhos da polícia avançaram e foi descoberto ainda que outros estudantes de escolas particulares do Recife e região metropolitana também estavam participando dos jogos as apostas seriam divulgadas em grupos de WhatsApp as cobranças elas são feitas por pessoas físicas não são pelos sites são pelas pessoas que efetivamente estão aliciando também aquelas que estão captando os adolescentes nas escolas o banqueiro por exemplo que é um adolescente do meio estudantil que estuda naquela escola termina por trazer para o grupo cambistas que são outros estudantes que trazem alunos que vão realizar as apostas eles são remunerados em razão desse serviço e o aliciador ele é que ganha a maior parte segundo a polícia os criminosos chegaram a arrecadar em uma das escolas cerca de 50 mil reais em um período de apenas uma semana os sites segundo a polícia teriam provedores em outros países os suspeitos de promover as apostas podem responder por crimes de corrupção de menores induzimento a especulação e associação criminosa só que até o momento ninguém foi preso o agricultor morreu depois de ser atacado por abelhas africanas foi no município de Gameleira zona da mata norte enquanto o homem limpava o terreno onde ele morava veja era por volta das 8 da manhã quando José Benedito de Oliveira de 72 anos havia saído para cortar o matagal da propriedade onde morava ao chegar na mata ele foi surpreendido por um enxame de abelhas as abelhas atacaram também o filho identificado como Edmilson de Souza e a esposa que foram socorridos para o hospital local fiquei com medo eu vi que o bicho saiu dentro da cana que não é doida os bombeiros estiveram no local e fizeram a retirada das abelhas e em seguida removeram o corpo do agricultor o comissário da polícia civil informou como foram os procedimentos do caso o doutor Pedro Felipe Alves Santos que é o médico que acompanhava esse idoso ele atestou a causa morte como parada cardiorrespiratória provocada por choque anafilático em decorrência de picadas de insetos no caso as abelhas africanas conforme os bombeiros nos relataram que seria a espécie africana que situação hein vamos ter que dar uma estudada nisso aí se há outros enxames na região está previsto para duas da tarde o enterro das duas crianças que morreram numa explosão provocada por vazamento de gás de cozinha em Jaboatão a menina Nicole Beatriz da Silva Anacleto de três anos morreu na madrugada de domingo e o irmãozinho dela o Daniel da Silva Anacleto um ano morreu na sexta-feira a mãe das crianças teve alta ontem à noite permanece internados no hospital da restauração um homem de 62 anos e três crianças ainda o acidente foi no último dia 18 o fogo destruiu parte da casa e os móveis começa amanhã a maior festa religiosa do estado é a festa de Nossa Senhora da Conceição e olha presta atenção que vai ter muita mudança em linha de ônibus as principais ruas de acesso ao morro serão interditadas muda também o terminal da linha Morro da Conceição durante os dias de festa algumas linhas de ônibus também serão reforçadas a lista completa com essas mudanças está no site da TV Jornal www.tvjornal.com você vai ver daqui a pouco o detalhamento da operação Caetés que prendeu 21 pessoas envolvidas com tráfico de drogas e homicídios em Paulista e Abreu e Lima é muita gente presa muita gente em cana olha aí quanta droga quanta arma uma notícia boa o número de emprego cresce em Pernambuco segundo pesquisa o estado é o terceiro no ranking nacional foram quase 9 mil empregos somente no mês de outubro viu de repente houve um crescimento de emprego a gente vai mostrar já já a vida é cheia de surpresas e para morrer basta estar vivo e eu tenho certeza que você concorda comigo por isso é importante se planejar a morte é dolorosa o suficiente para você ainda se preocupar com gastos documentação o plano sempre de assistência funeral oferece apoio e proteção a partir de 25 reais sem adesão ou taxas extras o plano oferece opções com cobertura para até 14 familiares resolvendo tudo com um simples telefonema então aproveita a vida o resto deixa com o plano sempre 4002-2535 vê que ótima notícia né se você está sem emprego está desempregado existe uma luz no fim do túnel o estado de Pernambuco chegou ao terceiro lugar e geração de empregos só em outubro quase 9 mil empregos criados a criação dos 8.718 novos postos de trabalho no mês de outubro colocou o estado em terceiro lugar no ranking de geração de empregos no Brasil a indústria e a agroindústria foram as que mais empregaram no estado já em cidades onde se pode notar melhora nessa briga contra o desemprego foram Ribeirão Barreiros Água Preta Siria e Moreno a maioria delas na mata sul do estado uma dessas vagas foi ocupada por Jonas de 44 anos agora ele é supervisor de produção de uma indústria de metal você fazer um serviço extra sem carteira assinada não tem certeza da sua remuneração então quando a gente tem a nossa carteira assinada a gente sabe dos direitos que a gente tem então fica tudo mais tranquilo aqui são fabricadas mesas e centros de aço inoxidável se melhorou para Jonas ficou melhor para o patrão dele também apareceram alguns clientes que em razão de serem indústria também tiveram que aumentar suas demandas e terceirizaram para a gente consequentemente a gente teve que fazer contratações para poder atendê-los em tempo hábil como a chegada do final do ano outro setor disputa com a indústria e a agroindústria uma boa posição no ranking da criação de novas vagas de emprego a economia nunca funciona por um único setor todos os setores são complementares e quando um cresce é bom porque todos os outros também sentem esse reflexo então nesse mês agora tivemos um reflexo bastante positivo nos setores da agropecuária no setor da indústria de transformação e também de serviços e do comércio e se você faz parte dos 750 mil desempregados em Pernambuco presta atenção para essas dicas para você conseguir também um lugarzinho aí no mercado de trabalho buscar claro as redes de divulgação como por exemplo uma agência do trabalho que ele tem que fazer o seu cadastro manter o seu cadastro atualizado caso ele tenha dúvidas de como se portar na entrevista como fazer um currículo a gente orienta que ele venha em uma das nossas unidades que possui um serviço de orientação profissional e claro também se manter qualificado buscar uma qualificação uma atualização profissional para que ele possa estar em grau de competitividade com os demais considerando que devido a crise o mercado tem muitos profissionais qualificados que também estão buscando emprego o aplicativo de compras em restaurantes o iFood está oferecendo 100 vagas de emprego para coordenador comercial as ofertas são para Recife Fortaleza Salvador profissionais precisam ter ensino superior experiência na área de disponibilidade para viagens o salário não foi divulgado mas terá bônus na remuneração e contrato regido pela CLT as vagas são também para finanças tecnologia marketing jurídico recursos humanos e operações inscrições aí ó ifood.deliver.br aliás barra br barra carreiras a Luciana Dias lá de piedade a botão está querendo saber dos efeitos do uso da pílula do dia seguinte a gente tem notado que tem muita gente abusando faz sexo sem prevenção vou tomar a pílula no dia seguinte para não engravidar né e também tem a questão do sem proteção você vê que de cada 6 horas em Pernambuco se detectam pessoas com HIV pesquisa saiu hoje a cada 6 horas uma pessoa com HIV em Pernambuco vê como é que a AIDS está avançando no estado foi bem essa pergunta cabe aí agora a ginecologista Ana Carolina por Deus responder por dentro Luciana a pílula seguinte ela é para ser usada de forma emergencial se você está usando de forma contínua é necessário que você procure um médico para fazer um método mais adequado não é método é emergência a pessoa faz sexo sem proteção tome pílula no dia seguinte e mais vou repetir a cada 6 horas uma pessoa com HIV está sendo detectada em Pernambuco vê que situação séria a operação Caeté 21 pessoas suspeitas de tráfico homicídios e o líder o chefão e o gerente ai meu Deus eu estou vivo para falar que tem gerente de quadrilha de tráfico gerente né aí Gomes neste vídeo fornecido pela polícia civil é possível ver o momento em que uma pistola calibre 380 é encontrada no carro de Samuel Alexandre de Souza de 25 anos ele foi preso em casa no bairro de Jardim Atlântico em Olinda de acordo com a polícia Samuel seria líder de uma quadrilha especializada no tráfico de drogas e homicídios nas cidades de Abril e Lima e Paulista parte do grupo foi desarticulado na última sexta durante a operação Caitex foram cumpridos 21 dos 25 mandados de prisão expedidos pela justiça ainda com Samuel foram apreendidos 16 mil reais em dinheiro e uma moto bastante articulado conhecia muita gente e devido a isso a quadrilha a gente acredita que ela foi dizimada nessa operação segundo a polícia Eugênio Monteiro de Santana Júnior de 30 anos seria uma espécie de gerente da quadrilha Eugênio teria participação em um duplo homicídio no bairro de Arthur Lundgren em Paulista no mês passado ainda durante a operação Caetés quatro mulheres também foram presas Elas davam suporte à quadrilha tanto na parte operacional quanto na parte de finanças da quadrilha recebendo dinheiro e depositando na conta dos seus líderes Ontem na audiência de custódia inclusive tem imagem da saída do estudante de engenharia na audiência aí na audiência de custódia funcionou como assistente de acusação o advogado Carlos Queiroz e o ao juiz o rapaz falou e aí o advogado que é assistente de acusação funciona pela parte da família da família que foi vítima o advogado falou do acidente que ele disse e a informação do assistente de acusação é que ele realmente confirmou que é dependente de medicamentos controlados acompanhe comigo ele não confessou o uso de droga confessou o uso de rivotril e de bastante álcool deu detalhes desde quando estava bebendo deu detalhes que estava bebendo desde a uma hora da tarde se mostrou arrependido não se mostrou arrependido frio frio ele tem consciência do que aconteceu das mortes ele num determinado momento alega que não teve consciência e depois alega que teve consciência eu acho que é uma estratégia de defesa você tem uma ideia o depoimento dele quando o assistente de acusação fala ele frio o depoimento dele foi tão frio que ele estava com um advogado o advogado renunciou a causa o advogado disse não não quero não e aí foi nomeado um defensor público que todo mundo tem direito a defesa foi nomeado pelo juiz um defensor público e nós conversamos com exclusividade com uma vizinha que conviveu com esse rapaz ela disse que a família do estudante está desesperada e ela negou o envolvimento do rapaz com drogas com drogas embora ele tenha dito ao juiz que também usava droga mas reconheceu que ele sempre teve problemas com a bebida confira isso aí de bebida eu sempre soube o que ele bebia né mas assim nunca soube de algum outro fato dele pelo menos por aqui não se tem eu também não estou sabendo e quando você soube e quando você soube desse caso lá na tamarineira da da tragédia lá eu fiquei arrasada né porque como eu tomei conta dele é muito triste ver uma pessoa que você gosta não é envolvida com uma coisa tão grave dessa como é que está a família dele arrasada arrasada a avó também está tudo arrasada a única coisa que eu disse era que a gente estava orando para que o senhor tomasse a direção de tudo isso e fizesse o melhor né você sabe que é uma situação muito delicada porque se ele conseguir provar ah porque eu tenho um problema não sei o que sou iniputável o juiz não pode nem julgar é delicada a situação juridicamente vamos acompanhar e daqui a pouco eu dou o estado de saúde do pai da filhinha que permanece internados num hospital particular tá argentino baleado quando seguia um ônibus de turismo em Sirinhaém o turista foi atingido por bandidos que anunciaram um assalto a um ônibus que saiu de Alagoas com destino ao Recife a repórter Isa Maria tem as informações Isa a van da empresa Costa Azul teria sido alugada pelo grupo de turistas argentinos na praia de Maragogi em Alagoas eram nove pessoas que vinham em direção ao Recife quando foram abordados por dois homens armados no trecho próximo a Sirinhaém a informação que nós obtivemos foi através do motorista da van que inclusive conduziu um dos passageiros que tinha sido atingido aqui para o posto médico do aeroporto havia sido dois elementos que estavam numa moto e aí quando chegaram na lateral dele começou a apontar a arma e anunciar o assalto a partir daí começou toda uma gritaria dentro da van que acabou gerando em dois disparos no momento em que eles abordaram as vítimas um dos turistas foi atingido a senhora tem informações sobre a vítima José segundo dias ele foi atendido preliminarmente aqui no aeroporto e depois foi conduzido para a UPA da Imbiribeira mas como não oferecia risco digamos ele foi liberado e vai prosseguir o tratamento no país de origem dele e ele ficou para embarcar no dia seguinte no dia de hoje com a esposa dele para a Argentina nós vamos fazer uma parceria vamos colher elementos também precisar do apoio dos colegas da delegacia seccional e municipal da área de Serinhaim e também da colaboração da empresa que marcou no GPS a localização todos esses indícios vão ajudar a esclarecê-los se dá e punir os culpados ok delegada muito obrigada viu pelas informações bom e voltou ao estúdio a gente está com voos diretos agora para a Argentina tanto a gente está indo para lá como eles estão vindo para cá aí o cidadão acontece isso triste né isso vai a manchete lá em Buenos Aires câmera de segurança registra o momento em que um homem é morto a tiros dentro de uma churrascaria em Santa Cruz do Capivari no Agreste do Estado o caminhoneiro Alcino Marques Ramos Júnior de 47 anos estava aí almoçando você vê aí com amigos familiares aí um homem não identificado se aproxima e efetua tiros a queima roupa Alcino morreu no local a delegacia da cidade está investigando o caso o Ricardo Oliveira que é do Ibura ele está querendo saber se os canais abertos e cáries profundas sem tratamento podem trazer problemas mais graves vamos à resposta sim cáries profundas ou canais abertos tem que ser retratados os canais e as cáries profundas tem que fazer restaurações aconselho fazer o quanto antes está chegando o final do ano e cresce o movimento nos aeroportos para que a sua viagem não acabe mal e a pessoa perder a mala ou se alguém levar a sua mala roubar a sua mala a gente fez reportagem com dica de segurança agora presta atenção que no meio dessa reportagem tem até um incidente que aconteceu aqui que é de chamar atenção o cara dentro do avião está certo ele pegou a bagagem de um botou coisa dele dentro e saiu com a bagagem do outro são dicas para você viajar mais tranquilo essa confusão aconteceu no aeroporto internacional do recife entre passageiros que chegaram de um voo vindo de são paulo um comerciante acusa outro homem de ter furtado a bagagem de mão dele dentro do avião olha aqui olha aí as coisas a polícia foi procurada pela vítima e abriu um inquérito para investigar a denúncia ele falou que colocou a bagagem de mão na parte superior da aeronave e ao descer percebeu que não estava lá e que um outro indivíduo estaria com essa bagagem dele em mãos e percebeu que essa pessoa já teria colocado alguns dos pertences dentro da sua própria bagagem e que a gente realmente pretende esclarecer nessa época do ano a procura por passagens aumenta e o movimento de passageiros nos aeroportos fica intenso por isso é preciso redobrar os cuidados com as bagagens para evitar surpresas desagradáveis costumo por exemplo quando a gente está fazendo check-in eu encosto a perna na mala para ter certeza que ela não foge de mim que ela não desaparece e a bagagem de mão por exemplo no carrinho quando a gente está com a mala eu costumo pôr um casaco por cima sempre alguma coisa que dificulte o acesso à abertura da mala ou até para pegar por exemplo as alças eu costumo colocar para dentro do carrinho há casos em que a mala aparece mas só depois de um bom tempo perder a bagagem depois de um de um mês é que foi encontrada e a mala toda quebrada a responsabilidade pelas bagagens é da companhia aérea desde o momento do despacho até elas serem entregues ao passageiro por isso extravios furtos e avarias devem ser comunicados imediatamente após o desembarque no balcão da própria companhia no aeroporto é preciso ter em mãos o comprovante de despacho para fazer o comunicado e pedir o ressarcimento do prejuízo esse caso aqui a delegada disse nós vamos ver o que aconteceu você está lá dentro do avião aí vem uma pessoa na tua frente pega a tua mala joga coisas dela dentro aí você já está reclamando lá na empresa da minha mala aí você vê que suas coisas estão dentro mas tem coisa dele dentro o que é isso me diz não, você usa a hashtag por dentro do cardinal e comenta aí o que é isso o que você acha olha, olha a mala é do outro rapaz guarda de trabalho a gente passou uma semana trabalhando com isso aí não, não não existe eita desgraça né nem, o rapaz foi calmo até não foi? calmo a polícia pede prisão preventiva do suspeito de incendiar matar a ex-mulher em Abreu e Lima segundo as investigações o senhor Edivaldo de Moura Oliveira 32 anos teria praticado o crime porque não aceitava o fim do relacionamento a dona de casa Mirela dos Santos Oliveira 26 anos teve 50% do corpo queimado ela morreu na última quinta-feira o delegado falou sobre o caso veja nós já fizemos a ouvida de familiares da vítima para alguns esclarecimentos no dia seguinte dia 10 já fizemos também outra ouvida de uma testemunha agora nós temos já em mãos um mandado de prisão e vamos continuar as diligências no sentido de prendê-lo e recolher-lo Bom, e deixa eu voltar a falar sobre os 110 quilos de maconha encontrados num apartamento em Boa Viagem a polícia acredita que a droga era de um traficante que foi assassinada em Olinda o que a polícia quer saber é se ele faz parte também de uma quadrilha para prender os integrantes veja comigo Os 110 quilos de maconha foram encontrados pela polícia civil em um kitnet no bairro de Boa Viagem o entorpecente estava condicionado em oito sacos dentro do quarto da residência segundo o delegado a droga seria de Flaviano Alves Xavier de 36 anos que já respondeu pelo crime de tráfico Flaviano foi assassinado com um tiro na cabeça no último sábado em Jardim Atlântico Olinda para a polícia a motivação pode estar associada ao tráfico de drogas até pela forma que ele foi executado pela quantidade de drogas armazenada na residência dele é muito provável que esse crime esteja relacionado ao tráfico na nossa circunscrição e que sim ele seja um grande traficante e membro de uma quadrilha ou uma organização criminosa a investigação vai seguir em cima da organização criminosa da qual ele fazia parte ele não tinha condições de fazer adquirir e revender uma quantidade de drogas sozinho é muita droga realmente e um venezuelano foi preso no aeroporto do Recife com cocaína no estômago a droga estava em cápsulas ele comeu as cápsulas com cocaína a polícia diz que tem meio quilo de cocaína e ele ia entregar em Madrid na Espanha o suspeito identificado como José Antônio Contreiras de 35 anos estava prestes a embarcar no aeroporto internacional do Recife quando foi abordado por agentes da polícia federal ele estava impaciente inquieto e aí a gente solicitou que ele fosse fazer um teste no nosso aparelho bariscan que é um aparelho que a polícia federal tem no aeroporto que detecta até se a pessoa está carregando droga dentro do organismo A droga foi encontrada no estômago do venezuelano ele foi levado para a unidade de pronto atendimento na Ibiribeira e em seguida transferido para o hospital da restauração até agora os médicos conseguiram retirar 52 cápsulas de cocaína do organismo do suspeito ou seja cerca de 500 gramas da droga ainda de acordo com as investigações o venezuelano recebeu a droga em Manaus e seguiria com ela até a Espanha assim que receber alta José Contreras vai prestar depoimento à polícia federal e em seguida será encaminhado à audiência de custódia caso seja confirmada a prisão preventiva ele será levado para o Cotel e é muita droga em Orocó no sertão a polícia militar e a polícia federal destruíram quase 8 mil pés de maconha segundo o levantamento do serviço de inteligência os donos dessas roças são suspeitos também de praticar assaltos na cidade ainda segundo a PM eles perceberam a chegada das equipes e fugiram pela Caatinga 5 quilos da droga já prontinha para consumo em uma moto tudo isso foi apreendido tudo foi levado para a sede da polícia federal em Salgueiro também no sertão a comunidade de Lagoa do Iraçá está comemorando a reabertura do quiosque da Dona Odete vocês lembram do Dona Odete? botaram fogo no quiosque da Dona Odete está certo? aí o que aconteceu depois desse incêndio os moradores voluntários da polícia militar ajudaram na reconstrução veja nas primeiras horas da manhã Dona Odete de 75 anos distribuiu sorrisos e recebeu o carinho dos amigos e familiares tamanha felicidade tem um motivo a reinauguração do quiosque que ela possui há 23 anos na Lagoa do Iraçá eu agradeço muito a Deus e a todos porque só Deus sabe e conhece todas as pessoas como ele mandou para me ajudar o quiosque da Dona Odete foi incendiado por vândalos no mês passado e desde então uma grande campanha foi idealizada para que a comerciante tivesse condições de trabalhar e reabrir o espaço a polícia militar através do 19º batalhão ajudou a reconstruir o quiosque e o batalhão teve a ideia de trazer os nossos artífices nossos pedreiros pintores e trouxemos 5 policiais militares e esses 5 policiais militares ajudaram com a reparação desse quiosque uma bonita festa com a participação da banda da PM foi organizada para que o quiosque fosse entregue oficialmente a Dona Odete a comerciante comemorou a reabertura junto com os convidados que ficaram emocionados é muito bom ver o bem acontecendo porque ele é completo ele é bonito ele é grandioso eu só peço que quem fez o mal olhe isso e mude é tão bom fazer o bem não precisa se esconder ficar infeliz é só alegria ela é a fênix depois de todo o incêndio né ela ressurgiu das cinzas e com a ajuda da polícia cada vez mais papai do céu triplique para todos paz, saúde prosperidade muita luz expiador a senhora vê como a senhora é benquista no IPCEP e sobre a investigação a delegacia lá do IPCEP continua investigando tentando identificar os suspeitos já que foi um incêndio criminoso a gente falou sobre o racismo hoje aqui o resultado da nossa enquete aqui ó você acha que o racismo tem aumentado na internet 76 sim não 24% ainda sobre o caso da tamarineira estão em estado grave respirando com a ajuda de aparelhos o pai e a filha que ficaram feridos no acidente da tamarineira a informação veio no boletim médico mais recente foi divulgado hoje ainda tá porque a família tinha dito que não queria divulgar mas parece que agora já está divulgando tá certo a filha do casal está sedada em coma na UTI pediátrica o quadro dela é considerado grave e instável ainda de acordo com o boletim médico o advogado pai da família precisou passar por uma cirurgia e está no centro de terapia intensiva apesar de respirar com a ajuda de aparelhos ele apresenta sinais de estabilidade dos demais sistemas orgânicos pelas redes sociais parentes e amigos pedem para que hoje às nove da noite as pessoas se unam numa corrente de orações para os dois sobreviventes da tragédia o delegado que autuou em flagrante o estudante de engenharia ele disse basicamente o que no depoimento o estudante afirmou acompanhe comigo esta fala bom ele ele simplesmente informou na delegacia ser dependente químico disse que não tinha consciência do que estava fazendo sequer se lembra de ter estado aqui no bairro da da marineira ou em casa forte onde supostamente ele estava bebendo num bar disse que a única coisa que lembra é que estava bebendo em Olinda pegou o carro do pai as escondidas e só veio recobrar os sentidos aqui na delegacia nós temos uma testemunha chave que é um motoqueiro que seguia ele desde a avenida norte esse motoqueiro diz que desde o cruzamento da avenida norte com a cônica barata ele já empreendia grande velocidade no carro inclusive escapou de capotar na frente da ferreira costa e depois de passar pela ferreira costa a cerca de uns 200 metros do sinal o sinal já estava vermelho ele podia ter visto e mesmo assim ele simplesmente continuou acelerando sem momento algum frear colidindo lá com o veículo RAV4 que vinha em velocidade moderada no sinal verde o advogado da família assistente de acusação diz que na audiência de custódia ele não demonstrou arrependimento ele não confessou o uso de droga confessou o uso de rivotril e de bastante álcool deu detalhes desde quando o tempo estava bebendo deu detalhes que ele estava bebendo desde a uma hora da tarde se mostrou arrependido não se mostrou arrependido frio frio e ele tem consciência do que aconteceu das mortes ele num determinado momento alega que não teve consciência e depois alega que teve consciência eu acho que é uma estratégia de defesa a gente volta com outros detalhes amanhã boa tarde e aí